Não, não, não Me consultaram sobre morar num asilo Eu já retruquei, não, não, não E ao ficar pensativo com aquilo Falou meu coração, não, não, não O tempo passa, até parece que foi ontem Fico lembrando e chego a emocionar Vendo os meus pais já belinhos e sem força Eu prontamente resolvi lhes amparar Foram momentos de ternura e carinho Convivendo com meus pais até o fim Hoje sou eu que estou de cabelos brancos Contando com alguém que vai cuidar de mim Hoje sou eu que estou de cabelos brancos Contando com alguém que vai cuidar de mim Qualquer cantinho, qualquer quartinho Aonde eu possa me abrigar e descansar Não quero luxo, apenas carinho E por Deus prometo que não vou incomodar Eu só peço, só desejo um cantinho familiar Me consultaram sobre morar num asilo Eu já retruquei, não, não, não E ao ficar pensativo com aquilo Falou meu coração, não, não, não Me consultaram sobre morar num asilo Eu já retruquei, não, não, não E ao ficar pensativo com aquilo Falou meu coração, não, não, não Ir pra um asilo seria triste pra mim Mas eu confio que alguém vá me cuidar Será que a vida inteira eu não fiz por merecer Fim dar os meus dias num cantinho familiar Na minha casa onde criei os meus filhos Eu acredito ser ali o meu lugar E enquanto eu tiver força eu só quero Viver com alegria até meu dia chegar E enquanto eu tiver força eu só pretendo Viver com alegria até meu dia chegar Qualquer cantinho, qualquer quartinho Aonde eu possa me abrigar e descansar Não quero luxo, apenas carinho E por Deus prometo que não vou incomodar Eu só peço, só desejo um cantinho familiar Qualquer cantinho, qualquer quartinho Aonde eu possa me abrigar e descansar Não quero luxo, apenas carinho E por Deus prometo que não vou incomodar Eu só peço, só desejo um cantinho familiar Eu só peço, só desejo um cantinho familiar